Se eu me lembrar, cada vez que você pede pra eu ficar, eu neguei o melhor e... ...centos mil, cara. Então, o negócio deu quase 300 mil, né, filho? Fala pra esse, ó, não dá 300 mil pra você. E... esses caras, eu digo, alguma família? Sei lá, cara. Fico enfiando ele umas... umas 10 algemas, hein? É mesmo. É, ué, umas 10 algemas, umas 10 algemas. Fala isso aqui, isso é mais caro que isso aqui. 10 algemas no valor dos 300 mil? Não, não, não. Ué, Fico, se ele quiser, pra nós é bom, ué. Tá, 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 peraí. Tente, 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 tente. Olha que... 10 algemas e 5 cordas. E 10, 10. Ponte a 10, ponte a 10. Não, 10 algemas, 5 cordas e 5 capuz. Capuz, tá tendo? Tem também, né? Fabrica tudo que você precisar, tá? Deve ter se meter um remap em uma coisa... Cara, eu tô com uma proposta diferente no barato. Qual que é o barato, Paulinho? Chega aqui. Chega aqui. Paulinho, pede pra alguém trazer uma água aí pra mim, um combo aí se tiver. Cara, a parada é o seguinte. Fala comigo. Você tá ligado o que que o Paulo anda fazendo na cidade, né? O que que você tá... Eu tô ligado, Paulo. Eu tô querendo oferecer a liberação desse carro em produtos. O que que você acha? Como é que é? Como é que é? Produtos de sexy shop. Posso ver aqui, posso ver aqui. Só que aí eu vou ter que consultar o meu superior. Por que superior? Meu superior? É? É o carneiro. Alguém tem o número do charutinha, hein, mano? É, eu vou arrumar o produto pra você, cara. Eu entendi. Cara, eu fui na reunião com você, hein? Você lembra? Não, eu sei, eu sei. Eu conheço, eu conheço. Entendeu? Uhum. Eu tava com o pé. Solto na tua mão. 10 algemas, 5 capuz e 5 cordas. Tá, 10 algemas, 5 capuz e 5 cordas. E o valor em dinheiro? É, o que vai dar o valor aí. Deixa eu fazer a conta aqui, peraí. Entendi. Peraí que eu vou consultar o meu superior aqui. Tá. Ó, só repete pra mim. 10 algemas. 5 capuz e 5 cordas. Mano, a gente vai usar esse aí, gente. A gente precisa desse material. Vou falar que... Aí, cara, é bom que a gente tá preso de custo. Ainda vai vender mais barato ainda, ó. É isso, é isso. Fecha o negócio, cara. Nossa, que sorte que eu nem acendeu. Eu tô bem, eu tô bem. Eu sou indie, pai. Eu sou bugo, não. Eu sou indie, pai. O cara é de faq, é pra... Olha aí, dá 300 mil, cara. É indie, pô. Não pode crer. Não pode crer. Não pode crer.